Considere Elvis Costello como o equivalente musical do Aleph, termo de Jorge Luiz Borges para um dos pontos no espaço que contém todos os outros pontos. George Jones, Alan Toulson, Stacks e música clássica, claro. Também, Abba e Dush Springfield. O apetite monstruoso de Costello pelo gênero ocasionalmente o levou a acreditar que domina todos os gêneros. Mas seus próprios instintos podem atrapalhar. Um trocadilho tão denso quanto o Zircão muitas vezes interferiu no simples prazer de uma banda tão apertada quanto os Imposters, também conhecidos como Attractions. Com o baixista Davi Faraguer substituindo Bruce Thomas em 2001, especialmente quando estive a variedade de teclados de Nieves Chiava e Guinchava, zombando dos objetos de escárnio de Costello. Os fãs de Costello encontrarão muitas delícias em The Boy na Medif. Por um lado, seu 32º álbum de estúdio soa sensacional. A mixagem de Sebastian K. R.Y.S. enfatiza as texturas dos instrumentos acústicos sem bater nos ouvintes. A guitarra de Costello. Inquieta como uma criança numa sinfonia mesmo em discos sólidos como em You Was Cruel e Secret, Profane e Sugarcane. Se enterra entre o baixo de Faraguer e os teclados de Nieves, enunciando gancho após gancho. Um livro escrito e ilustrado pelo próprio Costello acompanha a edição Deluxe, mas não é preciso possuí-lo para entender como o álbum se desenrola, como uma série de vinhetas escabrosas gravadas durante a pandemia. O clima é esplenético, mas não maldoso, como um velho rabugento contando piadas sujas de décadas para um público imaginado. Fortalecendo seu entusiasmo inicial com décadas desses experimentos de gênero. Elvis Asalef trata o quarteto de rock tradicional como o meio ideal para delicadeza, concisão, sagacidade e uma ocasional arenga. Um artista gravando desde os primórdios do punk deve considerar o novo material como um conjunto de pontos contendo todos os outros pontos. The Death of Magic Thinking ostenta o ritmo imortal de Bo Diddley, com o qual ele experimentou em Love's Walk, de 1981. Ecos do conceito de duração da música de Spike, Gois Comic, reverberam em três Tricky Out e The Truth, tão próximo do loquais Costello de outrora, quanto o álbum fica. Os ouvintes podem até ouvir trechos de Paul McCartney, de 1991, coescrevendo só Like Candy na balada agressiva. My Most Beautiful Mistake, para não mencionar, B'Liam Mistake. A música Quase Country, de 1986, onde Costello revelou suas tentativas de ridicularizar, como uma espécie de auto-ridicularização. Costello mexeu por décadas com um paradoxo. Ele é mais encantador quando a desilusão é o assunto de suas obsessões formais. Ele se sente mais feliz interpretando um cínico que precisa falar alto. Ele chama uma nova música de Magnificent Hertz, é claro. A soberbamente intitulada The Death of Magic Thinking, que ganhou ressonância adicional ao chegar poucas semanas após a morte de John Didion, não perde um segundo. Pat Thomas chuta uma agitação na percussão, que é quase tanto um instrumento principal, quanto a guitarra atordoante de Costello, enquanto o cantor admite como sua musa. Uma máquina que pode transformar manchas de tinta em palavras, requer a faísca de frustração, sexual ou não. Às vezes, de qualquer maneira. The Men You Love To Hate, um dos The Boy Named e F os momentos mais penosos de Costello. Bufando e bufando como Valdivillian de quarta categoria de Laurence Olivier em The Entertainer. The Boy Named e F tem pelo menos dois clássicos. The Death of Magic Thinking, certamente, e uma balada chamada Paint the Red Rose Blue. Sua forte melodia cantada com impressionante melancolia. Talvez dê diferença, um roqueiro baseado na Guerra Fria de Pavel Pavlikowski, com o repetido você sabe, gancho perseguido pelos enfeites de Nieve. Isso é três a mais do que em quase acidentes como a colaboração de Ruth's Wise Up Ghost. Competir com um catálogo antigo tão poderoso quanto o repertório de Costello deve ser uma droga. A história repete os velhos conceitos. Ele reconheceu há muito tempo. Mas vestir, Elvis Costello, drag e gravar o trabalho, como Vital The Boy Named e F depois de quatro décadas não deve impressionar tão profundamente. Convencer o público de que interpretar papéis é uma expressão de si mesmo tem sido a lição sutil de Costello o tempo todo.